Oh mano, o grave tá batendo, o paredão tocando, agora eu me toquei Porque não tocou meu celular, porque não tocou meu celular Oh mano, aqui com outra lá chegou, caiu um cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe Vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora Oh mano, o grave tá batendo, o paredão tocando, agora eu me toquei Porque não tocou meu celular, porque não tocou meu celular Oh mano, aqui com outra lá chegou, caiu um cisco no meu olho Por causa dela agora todo mundo sabe Vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora Vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora, vagabundo ama, que vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora Vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora, vagabundo ama, que vagabundo ama, que também te estranha, que toma trago também toma gaia Que vagabundo lhora Que vagabundo lhora, vagabundo ama, que também te estranha, 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 que também te estranha Obrigado.